Comigo, meu amigo, Natanzinho Linho Sim, Maraluzinho Viver é diferente de estar vivo, meu pai Pra mim, olha o menino Agora aqui é uma canção, meu filho Não importa o corpo Vambora, vambora E o que já me acostumou, então vem É normal, acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal Vendo sem saber Calma, meu compadre Eu não consigo ir embora mais Acabar com a sua frente ao mesmo tempo A dois pra trás, pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fecha e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fecha e não se abre mais É que se a porta fecha e não se abre mais É que se a porta fecha e não se abre mais Do que me afastar e não se abre mais Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fecha e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fecha e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível É que se a porta fecha e não se abre mais